E aí pessoal, aqui é o MatoBerry, bem-vindos galera de volta a nosso TheLongDark. Acabei de... me acordar aqui. Eu queria ver onde é que tá aquele cervo morto, tá por aqui em algum lugar. Ah, eu tenho que passar pra nova área, né? Mara que não tenha lobo ali embaixo. Bom, muito menos aqui em cima, né? Mas em cima, acho meio difícil de ter. Mano, cadê esse cervo, velho? Certeza que eu vi um cervo morto em algum lugar aqui. No episódio passado vocês também viram, né? Bom, agora eu tenho certeza que eu vou cair aqui em algum lugar. Vou tentar voltar. Não, e eu não vou mais voltar não. Alguém me disse uma vez que dá pra descer. É, aqui eu vou cair definitivamente. Vou quebrar uma perna. Ah, que saco. Dá pra descer fazendo um trem assim, ó. Tô aqui. Será que se eu deixasse? Ah, não quebrei. Ótimo. Partindo. Então a gente vai pro Vale do Deleite... Ah, droga. Peguei duas coisas que eu não queria. Uma coisa que eu não queria. A gente vai pro Vale do Deleite hoje. Eu tô doido pra achar. Onde é que tá esse... Ah, uma coisa que eu nunca... Um lugar que eu nunca explorei foi o lado de lado desse rio. Desse lago aqui. Apesar de que como eu fiz o mapa lá em cima... Bem improvável que tenha alguma coisa de útil. Tá. Detalhe. Eu tô com minhas roupas... É, meio molhadas, né? O ideal seria eu sair daqui o quanto antes. Eu tô atraindo lobo com... É, só com essa tripa. Mas tá bom. Seria muito legal se eu conseguisse pegar aquele coelho. Eu não posso comer nada. Difícil. Tá com muita fome. Tá com a vida na metade. Se eu receber um ataque de lobo... Dependendo do lobo... Dependendo do ataque... Não é uma caverna? Parece. Bom. Se tem coelho aqui... É de se esperar... Não. Que não tenha lobo. Ou que não tenha urso na caverna. Os coelhos não fariam... Ó, tem... Tem coisas ali dentro. Então significa que provavelmente não é caverna de urso. Vou pegar mais uma pedra. Ó. Leite condensado é muito bom. Como tipo de lanterna. Separa animais. Mais um livro. Recipiente plástico. Gostei de ver. E é claro a fogueira. Fogueira carvão. A gente tá indo em direção aonde tem bastante carvão. E aí a gente vai poder fazer nossas... Nossas fogueiras durarem bastante. Vai esperar passar um tempinho aqui. Pra gente andar um pouquinho mais pra lá. E aí eu faço... Mais um mapa. Nossa. Bem longe. Eu esperava... Que não fosse tão distante dessa área aqui. Olha. Tem uma... Torre. Então vamos explorar. Se eu puder matar uns coelhos no meio do caminho. Ótimo. Ah. Não era pra... Era pra mirar primeiro. Como eu disse. Nunca vi aquela parte lá. Então... Agora é a hora de explorar. Se eu conseguir chegar na toa. Não é porque... Vai que ela tá lá em cima também. E também se não tiver lobo. Mas como a gente matou os dois lobos que estavam aqui. Eu acho que deve demorar um pouquinho mais pra eles spawnar. Olha lá. Bom, eu não sei se dá pra gente chegar lá, né? Deixa eu fazer o mapa aqui de novo. Eu não sei se dá pra gente chegar lá, né? Deixa eu fazer o mapa aqui de novo. Parece uma torre de energia, só. Mas... O nome da exploração. É... Tudo indica que realmente não dá pra chegar lá. Não. Fica em cima das pedras. Poderia quebrar um pouco de... Galho... Galho... Vai pegar a cedro e tal. Mas... Não vai rolar. Bom, de volta aqui pros coelhos. Bora continuar seguindo. E acho. Não sei também o que tem pra cá. Porque normalmente eu chego daqui e já viro. É... Não tem muita coisa. Ah, vai ser uma longa caminhada lá pra... Pra onde a gente tá indo. Que é a... Vado de Leite. Claro. Tem o risco da gente achar lobo no meio do caminho. Eu queria... Ir pra... Deixa eu mostrar aqui. Eu queria ir pro Vale do Deleite e depois pra Montanha dos Lobos. Depois voltar. Eu tô aqui na Ravina, se não me engano. Ah... Já que eu não sei... Eu não lembro agora qual que é a... Eu não sei se o... Do Vale do Deleite vai pra Rodovia Bramara. Eu não sei se da Ravina vai pra lá. Eu acho que vai. Eu tô aqui. Eu acho. Daí tem a saída pro Vale do Deleite e tem a saída pro Rodovia Bramara. Eu não sei qual. Não sei qual que é qual. Vamos ver. É porque eu não queria ir pro... Pra Rodovia Bramara. Por enquanto. A gente já passou muito tempo lá nas minhas outras séries. E... A minha intenção é chegar na Montanha dos Lobos. Sobreviver lá um pouquinho. Depois voltar pra ir pro Vale do Rio Estrancioso. É, eu tô no Rio Estrancioso. Tô no Rio Estrancioso. Vamos ver. Pelo menos aqui não é um labirinto, né? Pelo menos é bem... Linear. Aquilo lá é uma caverna. Talvez seja a saída já pra um dos... Então, um dos mapas. E aí... Vou comer até o fundo aqui Ver se isso aqui é a saída pra algum lugar Não tá aparecendo, né? E foi por cima, mas eu acho que não é não É, não dá pra passar por cima Vamos ver se aqui ele já anota a caverna Não, depende da visão, né? Como eu tô debaixo das pedras, eu não tô vendo nada Gastei a tua, mas Aqui a gente consegue ver, pelo menos Aí, caverna tá boa, blá 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 É Por aqui é o jeito Tem muito tempo que eu não vou pro Vale do Delete, viu? É, sinto que eu vou ficar meio perdido lá Bom, tá aqui, estamos nos arredores da Hidrelétrica Carter É, não entrem aqui sem luz Disse o rapaz que está sem luz Porque tem muito... Não, aqui não precisa, né? Mas assim... É muito grande isso aqui Eu tô lembrando corretamente E... Opa, gostei É... E... Sério Fica muito escuro, você fica perdido Tem umas cavernas que... Tem várias cavernas, na verdade Que dá pra ficar muito perdido nelas Por enquanto, tá de boa Porque tá de dia, né? E aí a gente consegue ver um pouquinho Dessas aberturas, mas... Eu vou abrir a lan... Eu vou acender a lanterna Só pra garantir que eu não tô... Perdendo nada de interessante Tipo, carvão Carvão eu tô... Tô na procura Lembrando que além disso aqui eu tenho Possibilidade de fazer tocha Já que eu tenho combustível de lanterna Eu tenho... Também as minhas... É... Flares, né? Olha, aqui... Tem uma... Aqui e tal Deixa eu ver ali Pra virar na esquerda Tem alguma coisa interessante? Eu acho que é só um beco sem saída Agora conferir É, com a certeza É... Eu acho Que não existe... Não existe animais Dentro dessas... Dessas cavernas Nunca vi Mas... Vão deixar o medo aí No coração das pessoas, né? Mas acho que não tem medo não Andei muito por elas Sim, tem algumas cavernas Que tem urso Isso é... Isso é certo Mas normalmente As cavernas que tem urso Tem uns esqueletos na porta Algumas coisas A saída é pra lá Quer dizer A saída que eu quero Eu acho que é pra lá Deixa eu ver se pra cá é outra saída Então é um beco sem saída Carvão é muito bom de achar Dá pra gente Eu tô carregando muito peso, né? Ponto de combustível Ah, 0,46 Eu ainda tenho um pouquinho na... Um pouquinho extra, né? Que eu achei lá uma... Praça Vê ali o... Vê ali o... A boné Eu poderia... Quantos quilos? 44 Ainda tá de boa Não passou de 10 quilos? Vou continuar carregando isso aqui Isso aqui, se não me engano Sai numa caverna Lá no... Lá no Vale do Deleite É uma caverna Meio alta Eu lembro porque eu já morri uma vez Na porta dessa caverna Quase encontrando ela Tipo, eu tava procurando ela Eu não sabia exatamente onde ela ficava E aí eu tava procurando, procurando, procurando E assim, eu fiquei rodando em círculos A 200 metros dela Uma experiência legal Que foi até em live que eu tava... Eu lembro de tá com pessoas me assistindo Ou foi numa... Foi numa série Não, série não foi Porque a única série que eu gravei Eu fui... Eu morri lá na... Rodovia Beira Mar Não lembro, mas foi... Foi tenso Acho que foi numa live mesmo Nossa, quantos... Desses marcos aqui Saída Acho bom que não consegue apagar o negócio andando Sucesso Vamos lá Hidroelétrica cart Vale do Deleite Vale do Deleite É isso aqui que eu queria Então aqui normalmente tem lobo Ali tem um negocinho que eu quero Que eu poderia E... Poderia usar de abrigo Bom, primeira coisa Pra fazer o mapa da região Pra gente se localizar depois Então tá aqui A saída Pois é, o vento tá ruim Apesar de que minha roupa Nossa, essa roupa tá muito boa Meu grande problema aqui É o peso Eu acho que eu vou até ali Será que ali tem uma... Tem aquele negócio ali, né? Ou a... Postezinha Cabaninha Depois tem uma caverna Daí qualquer coisa A gente vai pra caverna Tem também alguma... Ah, eu tô com carne de alce, né? Então é bom Eu acho que não vai... Eu não vou passar frio Eu acho, né? Eu tô bem... Tô bem agasalhado E depois no saco de dormir Ainda vai me dar um pouquinho De bônus de calor E lá dentro vai me proteger do vento Aqui é tipo uma área de caça Olha aquilo ali, gente Urso O que é? 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 Ele aparece aí Não sei se ele é atraído pelo meu cheiro também Provavelmente sim Mas ele é meio lento As vezes aqui tem um... Serro morto Coca-Cola Flecha E cadáver Tá Bora largar aqui A lenha Carvão Mexa também Eu não preciso disso Dá pra eu ler Ah, eu tô... Vamos consertar isso aqui Aproveitar que tá de dia Eu achei outro livro útil, né? Lá embaixo, em algum lugar Foi... Como se prepara animais Tudo dá 10 horas dele E tem essas armas, né? Tá Urso Será que tá... Vindo pra cá, não? A temperatura tá baixando Se eu agachar Eu fico protegido do vento Não É, fica Se eu agachar do lado certo Fico protegido do vento Acho que eu vou arriscar Chegar ali na caverna Quer dizer, né? É, fica Bate um pouquinho ali Ali tem um cervo E aqui é a caverna, na qual eu já dormi várias vezes e nem o urso nunca me importunou Portanto, vamos torcer para que seja o caso de novo Está quase anoitecendo Dessa vez eu vou tentar te matar com arco Não deu para matar ele imediatamente, talvez ele caia morto um pouco Mas ele está levando minha flecha, o que não é muito bom Um quilo e meio, onze minutos Mais dois lobos lindos Mais dois lobos lindos Bom, vou tentar matar de novo Que não, rapaz, que não Bom, já foi duas flechas minhas que os lobos levaram, né Nossa, velho Ufa Eu estava... Essa eu estava tenso Não, para que eu vou matar esse lobos, né Passar flecha em mim à toa Estou com zero flechas? Além dessa que eu estou na mão Parece Bom, eu pelo menos não estou ferido Ver minhas roupas Tá, preciso de conserto Tá bom, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem biscoito salgado Mochila Um breve momento Eu achei Que tinha um lobo aqui perto Tá, vamos lá Eu estou com muita comida Eu preciso muito consertar Isso Fiz muito consertar Fiz muito consertar Isso Ah Uau Tá bem Claro Era uma noite E mais até Não parece noite de... Tem carvão também, né Não parece noite de... E a aurora E a aurora Ah, nisso meu risco de enclosuramento acabou já, né Óscuro de papelão, graveto Na verdade, vamos usar um livro Eu vou assar aquelas carnes de... De cervo Cara, quantos lobos foram que apareceu ali? Uns 5 lobos, né Eu matei um Dei uma flechada em dois Um deles me atacou E o outro atacou o... O coelho Muito lobo Bom, sei que eu vou assar minhas carninhas agora Vou... Colocar a linha de pinho Fazer... Vamos começar pelos que demoram mais Quer dizer Começar pelas que demoram menos Porque essas aqui é só, por exemplo, 8 minutos que tá de boa, né Tá Enquanto isso, no luxo do castelo Beber minha água Na verdade, eu vou esperar um pouco pra beber a água Eu como a carne de cervo Eu não sei se eu conserto minhas coisas agora Eu tô com dois sacos de dormir Tô Um deles eu vou largar em algum lugar E outro Andar comigo sempre Só tô com uma flecha Ah, dá pra colocar... Dá pra aquecer isso aí O ideal seria aquecer quando eu tiver saindo, né Ué Ué Ah, fala sério Eu deixei minha latinha de água lá Minha latinha de alumínio pra fazer as coisas Não Não Véi, essa interface Se você não estiver pensando, focado assim Eu preciso clicar com o botão direito Ai, 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 ai Vou pelo menos aquecer, não dá Não dá 41 minutos até aquecer Tá, vamos esperar isso aqui Minha vida tá baixando Bem, isso é uma forma de morrer 22 minutos Acho que dá, né Pra esperar Aí Eu acho que eu preciso descer Ok, agora é só esperar Realmente eu não preciso de Deixar essa Queira acesa por muito tempo Isso aqui não vai queimar, então Ah Sacanagem essa de Ficar sem querer pra comer Eu espero que eu não morra Sucesso Minha vida tá zerada Crua? Ah, fala sério Eu vou acender de novo essa fogueira Na verdade eu vou dormir mais duas horas Cansar um pouco mais, recuperar um pouco da minha vida Beber um pouco de água Comer É, eu vou ter que fazer fogueira pra pelo menos fazer água Fazer fogo, né, pelo menos pra fazer água Enfim, galera, vou encerrar esse episódio por aqui Espero que vocês sejam gostando E até nosso próximo vídeo Falou! Tchau 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 Tchau